Bem, só para ficar mais evidente, digamos que agora eu preciso colocar um pad de veículos. Peguei até aqui uma cena zeradinha, limpa, para justamente ficar mais claro. Então sempre você vem, não na biblioteca, ok? Você vem aqui em Context, Pad, Veículo Patch. Caneta, clicou, aí você cria a trajetória. Feito isso, eu dei aqui um ESC, aqui eu defino a densidade, você já está vendo aqui um veículo, normal, tá? Ó, dois, três, quatro, quer dizer, é um gerador, o patch é um gerador de elementos, ó, os veículos aqui, vou até dar um zoom, só para que vocês vejam, olha só que legal, olha só. Deu meio que um delay porque eu também estou gravando, né? Opa, só para vocês verem aqui, deixa eu dar um page up aqui, um pouquinho para trás, prontinho, inclusive está com pessoas dirigindo, está com alta resolução, olha só que legal. E é claro, né, as ruas, as rodovias, as diferenças são dois tipos de estrada, né? Em qualquer área urbana ou não urbana, né? Largas, estreitas e por aí vai. Então, da mesma forma, você consegue controlar aqui a densidade, olha só, aumentei a densidade e você consegue controlar também aqui o número de pistas. Olha só, já estou com duas pistas aqui, ó, posso ter várias pistas justamente para poder estar simulando rodovia, vários tipos aí de estrada, inclusive, olha só, tem até passageiro, ó, como se fosse Uber, né? Olha só, que interessante, ó, passageiro um pouco de trás, alguns vão com crianças, outros com mulheres dirigindo, outros com cachorros, outros com três, quatro pessoas, né? Ó, botão direito aqui do mouse, ele está seguindo exatamente o trajeto que eu tô, que eu havia criado, olha só que legal, e com alta resolução. E a velocidade, está todo mundo assim, é, poxa vida, andando extremamente devagar, 25 por hora, porque, ó, eu tenho até 150 km por hora de velocidade. Ó, vou jogar aqui para 17, olha que legal, e você vê rodando direitinho, inclusive a roda, o pneu, toda a movimentação do carro, suspensão, se passar, e aí a gente vai ver isso mais à frente, se eles passarem por alguma lombada, algum buraco, alguma irregularidade de caminho, a aplicação da física, ela entra em ação, e com isso você consegue ter aí um ganho bem legal, ó, tô dando zoom aqui só para que vocês vejam que eu tô no modo de edição, que nem é um módulo full de alta resolução, então na hora que eu renderizar, seja imagem ou vídeo, vocês vão ver a diferença. Olha só que legal também, eu posso criar, ó, direita ou esquerda, tá, a regularidade do tráfego dos carros, ó, ou a mão direita ou a mão esquerda, e caminho reverso também, ó, que legal, ó, duas linhas que aí a mão dupla, né, então eu tenho tanta movimentação de veículos, isso é legal, porque as regras de trânsito estão implícitas aqui, eu tenho tanta movimentação de veículos, é, é, pela direita quanto pela esquerda, que eu vou mão dupla, né, vamos dar um clique aqui, se é que ficou legal, ó, vou pegar um vídeo aqui, vamos, vamos criar um videozinho, ó, clicou aqui em vídeo, né, deixa eu pegar, isso, vou deixar aqui assim, perfeito, vamos lá, ó, vídeo, perfeito, ok, e vou mandar renderizar, deixa eu pegar aqui, no caso do vídeo, é bom a gente ter uma sequência, né, então vou criar aqui mais um, perfeito, ó, e aqui uma sequência simples, tá, ó, você pode fazer até um patch de câmera, tá, fazer a câmera seguir uma trajetória, um caminho, tá, perfeito, pra mim tá bom aqui, vou escolher aqui o vídeo, de um, de dois, ok, vou mandar selecionar tudo, perfeito, e vou dar um, vou dar uma saída agora aqui, ok, já renderizou, se por acaso o seu computador demorar um pouquinho mais, é normal, porque o que acontece, bem, o que acontece, o tempo de renderizar veículos, principalmente veículos em movimento, obviamente, é bem maior do que renderizar pessoas, né, você vai renderizar pessoas, que nem, deixa eu pegar um take aqui de um vídeo já renderizado, é diferente, o número de elementos, de faces, é muito menor em relação a um veículo, até porque os veículos que renderizamos, eles estão, é, com pessoas, inclusive, tá, ó, esse aqui foi um dos takes, tá, pra que vocês vejam, enfim, deixa eu deixar aqui rodando, vocês vão ver que ele vai pular, eu renderizei cinco takes, né, então, tô aqui, foi aqui pro segundo, deixa eu pegar aqui o terceiro, olha só, olha, esse daqui que foi com aquela mudança de navegação de câmera, então, olha, ele tá indo aqui, olha só que legal, então, só pra que vocês vejam, qualidade, a navegação de câmera, tá, então, tá aí, funcional, faça as suas variações, próxima aula, vou botar a oportunidade, tá, porque eu quero que você aplique o que fizemos aqui, naquele projeto que estamos com a estrela aberta.